Hoje, olhando um poder aquisitivo de muitos líderes da igreja brasileira, vamos falar da igreja brasileira, estão fazendo da noiva prostituta? Rapaz... Forte esse tema, hein? Mas pergunta pertinente. Eu vou observar de uma seguinte maneira. Paulo disse que a igreja é imaculada. Então a igreja é improstituível, se é que existe essa palavra. Estou usando o meu elogismo. Talvez, eu posso falar que eles são bucetados, que estão buscando uma prostituta. Amém. Estão criando uma prostituta, uma grande meretriz. A noiva de Cristo... Quando as pessoas falam assim... A igreja não fere ninguém. Porque a igreja é imaculada. A igreja de Cristo é imaculada. Sem rugas, sem manchas, sem máculas. Efésios, tudo isso. Mas estão criando uma prostituta. Eu prefiro assim. Afirmar. Não, isso aí. Entendeu? Estão gerando, criando um bezerro de ouro. Isso aí. Apocalipse. Entendeu? Criando um bezerro de ouro. Pegando aquilo que Deus deu. Se a gente analisar a história, a gente vai perceber com que ouro que o povo de Deus, o povo de Israel, criou aquele bezerro. É. Foi o ouro que os egípcios deram para eles na saída. Saiam. Era uma bênção. Eles pegaram a bênção e substituíram. Porque eles falaram assim. Eis o nosso Deus que nos tirou do Egito. A intenção não era criar um outro Deus. A intenção era criar uma imagem distorcida, uma imagem de diferença de Deus. Então, é o que estão fazendo. Um bezerro de ouro em nome de Deus. Esse é o Deus que nos tirou do Egito. Esse é o Deus que... Então, a noiva é imaculável. O que estão fazendo, estão criando um monstro, uma prostituta com o nome. Ou travestida de igreja. Eu posso assim... Prefiro assim. É forte, Brasil. É.